Há 22 anos estreava nas telinhas o primeiro episódio de uma das séries de maior sucesso dos anos 90, Xena, a princesa guerreira. A série foi derivada do programa Hércules, a lendária jornada, onde a heroína teve sua primeira aparição. Ela surgiu como uma das vilãs, mas no terceiro episódio se aliou ao Hércules para derrotar o personagem Darfos. Originalmente, a personagem interpretada por Lucy Lawless iria aparecer em apenas três episódios de Hércules e depois morreria. Mas a personagem fez tanto sucesso que os produtores decidiram criar a série Xena, a princesa guerreira. Meses depois, dia 4 de setembro de 1995, Xena, a princesa guerreira, foi ao ar pela primeira vez com o episódio Pecados do Passado. Xena foi um dos primeiros exemplos na TV de que princesas não precisam necessariamente ser indefesas e inocentes. A princesa guerreira buscava redenção após viver no crime por alguns anos e, para isso, ela lutava pelo bem. Com um total de seis temporadas, a série foi exibida em 108 países e formou uma legião de fãs espalhados pelo mundo todo. O sucesso do programa rendeu ainda várias sequências, como livros, quadrinhos, videogames e filmes. Ficou com saudade da heroína mais amada dos anos 90? Então volte no tempo juntinho com a gente e relembre um trecho de Xena, a princesa guerreira. Xena! O que é? Aonde pensa que foi? Xena, era a única frigideira. Que bom que você está aqui no nosso canal e assistiu ao vídeo até o final. Rimou, olha só. Olha só, você quer ver mais vídeo? Quer sim, não sai daí não, sem antes assistir a esses outros vídeos. Aproveita para curtir o nosso canal e deixar o seu comentário. Se inscreva aí também, vai meu filho. Obrigado. E aí E aí E aí E aí